MÚSICA Olá, rapazedeiros! Tudo bem com vocês? A Fazenda da Barbie de hoje está demais! A nossa chefe fazendeira Solange e os caipiras vão escolher os participantes do celeiro. Um dos participantes do celeiro vai embora pra casa e quem escolhe é você! Então já deixa o seu like e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade da Fazenda da Barbie! Então agora vamos acompanhar o que aconteceu na Fazenda da Barbie esses dias. Roda aí, produção! Meu santinho, que furacão que passou nessa fazenda! Isso tá mais bagunçado que a casa da minha amiga Lucicrade! MÚSICA 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 Sabe como é, né, Sol? Nossa, que bagunça é essa? Eu nunca vi um lugar tão sujo Até o chiqueiro dos porcos deve estar mais limpo Era o que eu tava falando com o Ricardão Pessoal, não tá tão bagunçado assim, não Quando eu fui chefe fazendeira, não acontecia essas coisas Porque eu colocava ordem nessa fazendinha Você tem que tomar uma atitude, Solange Isso é verdade, vou reunir todos aqui Pessoal, pessoal, olha só a bagunça que você tá fazendo Nós vamos arrumar isso tudinho Ai, por que eu tenho que arrumar? Não fui eu que baguncei Porque eu sou a chefe fazendeira e tô mandando todo mundo arrumar Agora vamos parar de reclamar e vamos lá começar a arrumação Oh, poxa vida Isso é muito injusto O Ricardão que devia limpar essa bagunça Ele sujou sozinho Ele tinha que limpar sozinho também Tô chateado Contrariado Desgostoso Poxa vida E aí, Sol, vai fazer um bolo de cenoura pra gente? Mas o que, homem? A gente vai arrumar essa bagunça Você limpa a mesa e eu lavo a louça Eu vou ter que sentar um pouco Eu não tô me sentindo bem Acho que fui picado por uma aranha venenosa Não vou conseguir te ajudar, Solange Olha só a minha mão, tá doendo demais Mas o que? Tu larga de ser folgado e vem me ajudar Puxa, Solzinha Eu não consigo te ajudar Tu é o mais folgado do mundo, Ricardão Só pra te lembrar Eu sou a chefe fazendeira da semana E vou ter que escolher alguém pra ir pro celeiro Puxa vida E quem você vai escolher, Solzinha? Tô pensando em escolher alguém que é muito preguiçoso Agora a cozinha tá limpinha e você cria jeito E não faz mais bagunça Oh, olha só, Solange A minha mão melhorou Pena que você já terminou a limpeza Senão eu ia te ajudar Bia, eu não sabia que você era tão porca Olha só que tanto de resto de comida na cama Amiga, eu sou fitness Eu não como esse tipo de comida Isso é coisa do Ricardão Mas olha só Tem roupa sua no chão E eu nem vou encostar nisso Eu não quero que você encoste nas minhas coisas Deixa que eu arrumo as roupas E você dá um jeito nessa cama Nossa, olha só esse sanduíche Ele tá velho e mofado Eca, que nojo Vou colocar isso no lixo e já volto É bom voltar mesmo Porque eu não vou ficar arrumando isso sozinha Os caipiras daram uma bela faxina na fazenda Nunca vi ela tão limpa e organizada Amiga, eu não vou ficar É bom voltar mesmo Amiga, eu não vou ficar Você não continua E você vai ficar Então pessoal, vamos falar com nossas caipiras. E aí Solange, como foi a semana como chefe fazendeira? Oxi, eu gostei por demais ser a chefe fazendeira. Eu comi muito, eu descansei muito, eu não precisei cuidar dos animais da fazenda. Então foi muito tranquilo, eu quero ser fazendeira de novo. Solange, agora é o momento mais importante. É hora de escolher o caipira que vai para o celeiro. Então menina, eu gosto demais de todo mundo aqui. Só que tem alguém passando dos limites, não quer trabalhar, é preguiçoso por demais. Então eu vou ter que votar nele, é o Ricardão. E agora caipiras, é hora de vocês votarem. Eu vou votar na Patty, porque eu não gosto dela. E por culpa dela, eu tive que limpar a bagunça feita do Ricardão. Ainda, ela é fingida e manipuladora, e merece sair. Puxa vida, eu voto na Patty. Se ela não tivesse provocado a Solange, para mandar a gente limpar a fazenda, eu não estaria no celeiro. Eu voto na Bia. Ela não vai fazer diferença aqui mesmo? Eu vou votar na Patty. Ela tinha que ter deixado a Solange e o Ricardão se entender. Por culpa dela, eu tive que limpar a bagunça do Ricardão. Então, Patty e Ricardão, vocês estão no celeiro essa semana. Eu estou sofrendo uma injustiça nessa fazenda. Eu sou a mais qualificada para ganhar a fazenda da Barbie. Então, votem no Ricardão. É isso aí, pessoal. Patty e Ricardão estão no celeiro essa semana. E quem escolhe quem vai ser eliminado é você. É só entrar no Instagram, Clube das Meninas, e votar lá no Story. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. A votação estará disponível de domingo até quarta-feira. É isso. É tudo, pessoal. Não esqueça de votar. No próximo sábado tem surpresa e eliminação. Então, até o próximo episódio. Beijos da Bela!